Que sabe, canta! Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, só respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração acredita te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo da saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Devolva minha vida Nos sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Meus dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Hoje estou te bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com o sabendo Não sentava o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou com tanta saudade Morando em meu peito Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Meus dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor As fantasias Eu vou aqui na vida Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Esse é o pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou com tanta saudade Morando em meu peito Morrendo por dentro Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Entre os carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Eu sou vazia Vivo com a minha vida Vivo com a minha vida